Se você ama uma loja de varejo, com certeza já ouviu falar da Mesbla, um ícone do comércio dos anos 90. A empresa que contava com diversas lojas espalhadas pelo Brasil, era famosa por oferecer uma imensa gama de produtos, principalmente artigos de investimento. Após 23 anos fora do mercado, ela está de volta, porém de forma diferente como era conhecida. Para entender melhor, fica neste vídeo até o final. Se você gosta de conteúdos mais saudosistas, não esquece de curtir este vídeo e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. Os empresários Ricardo Viana e Marcel Jerônimo compraram direito de uso da marca da Mesbla e já inauguraram espaço comercial com uma oferta de mais de 250 mil tipos de produtos. Se antes os consumidores poderiam ir às lojas para escolher os produtos, agora eles terão tudo na palma da mão. Isso porque a Mesbla volta à ativa 100% virtual e se torna um sistema de marketplace. O site já está no ar e é dividido em diversas categorias de produtos para facilitar a navegação do usuário. Entre as sessões estão cama, mesa e banho, brinquedos e jogos, eletrônicos, móveis, livros e tantos outros. Ao longo dos últimos anos, o retorno da Mesbla carregou muitos rumores e agora é oficial, só que com a mudança que foi mencionada anteriormente. A volta da Mesbla é especial para quem tem uma memória afetiva com a loja, já que ela era uma das principais redes de varejo do país e seus espaços comerciais alcançaram um público enorme há mais de duas décadas. Mesbla, empresa 100% brasileira. Conta para a gente nos comentários se você já visitou uma Mesbla. Quer saber mais sobre o assunto? É só acessar os sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.